Bom, gente, pra quem não viu, eu já postei o calendário de setembro em todas as redes sociais, tá bom? Antes, deixa eu só botar aqui em Just Chatting. E a gente tá jogando dois jogos ainda, né? Porque a Stafford de Começamos ontem e o Sea of Star foi na terça-feira. Então, esses dois jogos vão ser levados pra gente finalizar agora em setembro. Como eu falei pra vocês, hoje a gente vai... Teve esse negócio do Wild Rift, que foi bem em cima da hora, mas aí a gente vai jogar Starfield depois daqui. A gente vai jogar Starfield, amanhã não tem live, a live de amanhã vai passar pra segunda-feira. Então, domingo tem Subday, tem Starfield. Segunda-feira a gente tem live, provavelmente vai jogar Starfield também. Aí, terça, quarta, aí Starfield. Dia sete é o dia que eu vou jogar Genshin e Star Rail, provavelmente o dia inteiro. Que a gente vai fazer os eventos dos dois jogos, né? Que tem o evento do Genshin de Fontaine pra fazer e os eventos do Star Rail pra fazer também. Então, a gente vai fazer tudo em um dia só, que é quinta-feira, dia sete. Sexta-feira lança o primeiro jogo de setembro, né? Que é Fire Farm, o nome dele. E é um joguinho super fofo, de fazendinha. É um jogo meio de Stardew Valley misturado com Animal Crossing. Então, ele é muito bonitinho, super fofinho, a gente vai jogar ele sexta. Lembrando que, só avisando que todas essas coisas que eu falei pra vocês do calendário são coisas básicas, tá? São coisas básicas que a gente vai ter. Pode ser que não tenha essas coisas nesse dia que tá aqui. E também não tem problema não ter. Isso aqui é só pra gente ter uma base do que vai ter durante o mês e principalmente quais dias vão ter live ou não, tá? Que eu tenho certeza. Aí, sábado, dia 9, a gente tem o Subday. E, sábado, a gente tem a inscrição do nosso campeonato de X1 da segunda edição dele, do Forja vs Tempestade. Como que funciona isso? Esse campeonato é só pra subs. Então, presta atenção no que eu vou falar. Os subs que querem participar, eles precisam estar aqui na hora da inscrição. Vão ser 14 vagas. E aí, vai ser... Vai ser sete subs x2 ou 3 e sete subs sorteados. É basicamente isso. São 14 vagas pro campeonato de X1. E esse campeonato vai acontecer dia 23, que é um sábado. Então, nesse sábado, não vai ter Subday. O Subday, ele vai ficar a cargo desse nosso campeonato de X1. Lembrando que o campeonato de X1, ele tem, sim, premiação, tá? Premiação em dinheiro pro primeiro, segundo e terceiro lugar. Que eu vou explicando pra vocês no decorrer dos outros dias também. E aí, como é que vai funcionar? Um dia antes do meu aniversário... Então, é dia 24? E aí, o que que acontece? Dia 9, os sete primeiros subs x2 ou 3 que falarem que querem participar vão entrar nessas sete vagas. As primeiras sete pessoas que preencherem essa vaga, lembrando que é LOL, é League of Legends. É um X1 no arã, League of Legends, ponto final. E as sete primeiras pessoas que tiverem Subday 2 ou 3, vai ser preenchido isso. Essas sete vagas pra Subday 2 ou 3. Mas e o que, como é que vai fazer pra preencher essas outras sete vagas? Vocês lembram desses bonequinhos aqui, ó? Cadê os bonequinhos? Deixa eu ativar eles. Deixa eu ver se eles vão aparecer. Ele deu erro. Mas vocês lembram do bonequinho aqui, depois eu ajeito, que meu PC ficou um pouco bugado depois de ter reiniciado. Vocês lembram dos bonequinhos que ficam aqui embaixo, né? Dos bonequinhos do Stream Avatar. Sim, aí o que que acontece? Esses bonequinhos que ficam ali embaixo, a gente usa o exclamação Battle Royale, certo? Esse exclamação Battle Royale faz os bonequinhos caírem sozinhos automaticamente. E aí todos eles têm um HP e eles vão se batendo randomicamente até sobrar uma pessoa. Então, por exemplo, vai sobrar uma pessoa, vai sobrar o Ghost. E aí a gente vai chegar e falar, Ghost, tem sete vagas pra quem ganhar esses Battle Royales. Você quer uma dessas sete vagas? E aí, tipo assim, só lembrando que esses bonequinhos são só subs que aparecem aí na tela. E são só os subs que digitam no chat. Então eu vou dar uns 15 segundos pra quem quer participar, digitar aí na Stream pra aparecer o bonequinho lá. E aí ele ganhou o primeiro Battle Royale. Eu vou falar, sub, você quer sub, Ghost, você quer ou não? Aí ele vai falar, quero. Aí o próximo que ganhou fala, não quero. Aí vai assim até preencher as sete vagas. Ah, mas eu sou sub, eu não entrei. Então o problema é seu. Não dá pra todo mundo jogar, né? Porque graças a Deus nós temos 1.090 subs e são 14 subs só que vão participar do campeonato. Não dá pra todo mundo jogar. Então eu não posso fazer nada, gente. É uma pena. Exato. Não dá pra fazer nada, não pode fazer nada. Então, lembrando, você precisa estar na Stream dia 9. Eu não vou fazer as inscrições, liberar, abrir as inscrições logo no início da Stream. Porque o início da Stream às vezes não é notificado e tal. Então a gente vai fazer o subday. Vamos fazer 3, 4 horas de subday. E depois do subday a gente vai fazer as inscrições. Entendeu? Então você precisa estar na live na hora que eu... Ah, mas e o que eu não posso ficar até tarde? Amiga, eu não posso agraciar todo mundo. Eu não posso simplesmente... Tem gente que trabalha sábado e só consegue chegar mais tarde. Também não vai conseguir estar na inscrição. Tem gente que não pode ficar até tarde. Eu não posso literalmente abranger todo mundo. Então vai jogar quem quer jogar. Até porque não é todo mundo que quer participar. Tem muita gente que tem medo, que tem ansiedade. É um x1. Tem gente que não joga LOL. E é LOL. Entendeu? Então, lembrando. São 14 vagas. 7 pra subday 2 e 3. E quem chegar primeiro que se inscrever vai pegar uma das 7 vagas. Os 7 primeiras pessoas que chegarem e falarem Quero 100% de certeza. Já 23 vai estar aqui bonitinho. A vaga é dessa pessoa. É ordem de chegada. Pegou a vaga, pegou. E as outras 7 vagas são sorteios do stream Avatar bonitinho. Todo bonitinho lá. E fofos. Então, as nossas inscrições é dia 9 num sábado. Depois do nosso subday. Dia 10 a gente tem Starfield Fire Farm. Segunda-feira provavelmente não tem live. Que é a minha folga. Dia 12 tem um joguinho que talvez eu vá jogar. Eu quero muito jogar. Que é aquele Myth Force. Que é aquele jogo em primeira pessoa. Que lembra... Que lembra Cavernão do Dragão. Que a gente viu o trailer dele na Gamescom. Ele parecia ser super legal. E talvez eu vá jogar. Dia 13 a gente vai abrir pacotinhos Pokémon TCG. Dia 13 a gente vai abrir... O que você vai abrir, Hilka? Eu ainda não sei. Eu não comprei. Mas dia 13 nós vamos abrir pacotinhos Pokémon. Quinta-feira é Genshin Star Rail. E sexta-feira a gente tem o nosso quadro do LoL Champion Select. Se você não sabe o que é esse quadro. Eu aconselho você a procurar no canal aqui de VOD. Também você que tá aí no canal de VOD. Tem um vídeo explicando. É só você botar na busca aí Champion Selection na busca aqui do canal. Que é um vídeo que eu explico toda a mecânica. Mas é um quadro que a gente joga LoL. Tá bom? Nós jogamos LoL. Me manda aí, Andy. Isso aí. É um quadro que nós jogamos LoL. Então você que é LoLzera. LoL sexta-feira dia 15. Tá? Dia 16, Sabadei. Dia 17, Genshin Star Rail. Dia 18, provavelmente não tem live. É uma segunda-feira. E dia 19, a gente vai continuar algum jogo que eu tô jogando. Tá? Dia 20, a gente tem o quadro que tiro foi esse da Fuxuan. Que eu vou rodar na Fuxuan. E provavelmente vai ter muita gente pra rodar na Fuxuan também. E aí depois do dia 20, tem o Party Animals. Que é aquele joguinho parecido com o Gang Beasts. Só que são animaizinhos, né? Então eu tô super animada pra jogar. E dia 21, provavelmente eu vou jogar Payday com o Nicolas. Eu não sei se o Mito vai jogar. E vou falar com a Alice pra jogar com a gente também. Sexta-feira, a gente tem o DM da Ryuka. Sábado, como eu falei pra vocês, dia 23, nós temos o nosso campeonato de X1. O Forja vs Tempestade. Que é o quadro de X1 dos subs. Tá? Que eu acabei de explicar. Dia 24, a gente tem Genshin e Star Rail. É dia 25, segunda-feira provavelmente não tem live. E dia 26, nós temos o Subatom aqui na live. No hype aí do evento que tá tendo na Twitch. Que é o Subtember. Pra você que não sabe o que o Subtember é, ele começou dia 31 de agosto e vai durar até o dia 1 de outubro. Vai durar até o dia 1 de outubro. E esse mês inteiro, todos os subs da Twitch estão em promoção. Tá em promoção, por exemplo, o Subtier 1, que é o sub normal que todo mundo dá, sem seu Prime. Ele era R$7,90, ele tá R$5,90. E aí quando você quer, ah, eu quero pagar logo 6 meses do Subtier 1. Aí você acha que tem 30, 40% do desconto no valor total. Então você consegue dar bastante Sub, Sub com promoção. E aí o que que acontece? A partir do dia 26 de setembro até o dia 1 de outubro, os Subs de presente da Twitch também vão entrar em promoção. Porque eles não estão em promoção agora. Então a gente vai fazer Subatom dia 26. Hugo, o que que a gente vai ter na live dia 26? Não sei. A gente vai, eu vou organizar quando chegar mais perto. Porque não sei se eu ainda vou estar jogando Starfield. Não sei se eu ainda vou ter terminado o Show of Stars. Não sei. Não sei se alguém vai ter alguma atualização. O que que vai ter, sei lá, por exemplo, do Genshin de madrugada. Então, o que que acontece? A gente vai ter esse Subatom também em comemoração ao evento aí dos subs mais baratos. Pra galera hype aí dar a subir aqui na live também. Dia 27 tem o Paleopines, que é parecido com o Fire Farm, que é um joguinho de fazenda também. É tipo o Stardew Valley, só que tem uns, uns dinossaurinhos super bonitinhos. Dia 28 a gente vai continuar com os jogos. Dia 29 também. Dia 30 é Subday. E lembrando pra vocês que a gente também tem dois emotes novos aqui na Twitch. Cadê? Que são esses dois emotes novos aqui. Tá? Esses dois emotes novos aqui. Esse emotes aqui é pra Sub Tier 2, o de cima, o da menininha, que é imitando o Beeple da Barbie. E o de baixo, que é o Pudim fazendo silencinho, é pra Sub Tier 1. Qualquer Sub consegue usar esse emotes do Pudim. E esse de cima é só pra Sub Tier 2 e 3, tá bom? A partir do Sub Tier 2 você já consegue ter esse emotes. Ok? Lembrando que toda sexta-feira a gente tem um quadro que tá acontecendo hoje na live, que é o Derrote Pudim, que é aquele HP ali em cima. Que sempre vocês apoiam a stream. E é isso. Vocês têm alguma dúvida sobre o quadro? Três meses tá com 25% de desconto e seis meses com 30. Aí, ó. Vocês têm alguma dúvida sobre alguma coisa do quadro? Lembrando... Quadro não, do calendário. Lembrando que o calendário é algo base, né? Pode ser que em algum momento não aconteça o que tá aqui. Mas é só dizendo que vai ter em algum momento ou eu decido a não ter. Alguém tem mais alguma dúvida sobre alguma coisa? Não vou abandonar esse. Esse emoji do Pudim é muito bom. Vocês não têm dúvida, né? Ninguém tem dúvida de nada. Vocês conseguem encontrar esse calendário no exclamação calendário. Aqui embaixo, se vocês... Aqui embaixo da live também, quem tá no PC consegue ver. Se você não consegue ver a imagem porque fica pequena, é só você clicar que você vai pro calendário maior. O calendário tá na fixada do meu Twitter. Entra no meu Discord exclamação calendário e nas abas comunidades dos dois canais do YouTube. Tá tudo bonitinho lá. Vocês conseguem encontrar esse calendário com facilidade. E também tá no destaque do meu Instagram com o nome do mês. Você vai lá e a primeira bolinha do meu perfil tá escrito em setembro. Você clica lá, tem essas duas coisas. Tem um calendário e tem os dois emotes novos com respectivos quem consegue usar, né? Que é subnormal e subtier 2 e 3. Bom, acho que ninguém tem mais dúvida. Essa foi a nossa explicação do calendário. Eu sempre faço isso pra tirar as dúvidas de quem quer ser tirado as dúvidas. E é isso. Ah, Yuka, tem um jogo que vai lançar e eu não tô vendo aí. A probabilidade do jogar é mínima. Porque eu sempre vejo a maioria dos jogos. Mas se eu resolver jogar algum outro jogo eu aviso pra vocês ou, sei lá, lançar algum jogo no meio do mês eu resolvo também jogar, eu decido, eu falo pra vocês. Sempre aviso, deixo tudo muito avisado, muito bem claro. Lembrando que amanhã, sábado, não tem live e a live de sábado vai ser passada pra segunda-feira. Segunda-feira eu estou aqui streamando, ok? Ok?